Olá, sou o Roberto Cunha e estou aqui para falar de um material do meu amigo Edson Silva, onde o aluno pode ter um planejamento e organização melhor dos estudos. O que é fundamental para quem estuda violão, guitarra ou qualquer outra coisa na vida, mas estou falando da música porque é o nosso meio. Para quem é estudante de música é importante para ter evolução, é uma evolução desejável e você tem que ter organização nos estudos e esse material do meu amigo. Falo de amigo porque além de um puta profissional, o cara é sensacional como pessoa. Meu amigo Edson Silva, tenho orgulho de dizer isso, o material dele é excepcional. te indica o que você tem que estudar, os pontos prioritários, o que é prioridade de se estudar e a quantidade de tempo. Faz você, faz aquilo virar uma rotina na sua vida. O estudo vai ter resultado e tem que ser isso. Não é cada dia você pegar um tema diferente, é você pegar um assunto muito por vez e bater em cima, até você ficar fluente naquilo. E esse é o lance. Aprender um instrumento, violão, guitarra, qualquer outro seja, não tem segredo. O lance é ter uma boa orientação de quem já é experiente no ramo, é você ter paciência e dedicação. E nesse material do Edson, vocês vão encontrar o fundamental para se estudar o seu instrumento. Muito bom o cara, eu recomendo o cara, é muito bom, é excepcional como profissional, como pessoa. Entendeu? Então eu recomendo a todos. Fica aí a dica. Abraço.